Policiais do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil aqui do município de Cacoal conseguiram recuperar na manhã de hoje um aparelho celular que foi tomado em assalto durante esta semana. Os policiais receberam a informação que o aparelho celular estaria em uma residência que fica ali na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da cidade. Com essas informações, os policiais foram até a residência, onde se depararam com um jovem identificado como Anderson Aguiar Neves e, ao ser indagado pela procedência do telefone, ele alegou que havia adquirido esse telefone na residência de um amigo, por nome de Jefferson, que fica na Avenida JK. Após essas informações repassadas aos policiais, ele foi trazido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o aparelho celular. Aqui, na Delegacia, ele não pôde repassar muitas informações para que pudesse chegar até o autor desse assalto, até porque ele não sabia quem seria essa pessoa de quem ele teria adquirido o aparelho telefone. De posse das informações, foi registrado um boletim de ocorrência e ele foi entregue juntamente com o aparelho celular ao comissariado de plantão, onde ele foi flagranteado pelo crime de receptação. E, posteriormente, o aparelho celular também será entregue ao seu legítimo dono. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.